Há quase seis meses a prefeitura de Balneário Camboriú começou uma readequação do único cemitério da cidade. O problema é a superlotação. Pois é, por isso responsáveis por túmulos abandonados, inadimplentes ou então sem cadastro foram notificados para regularizar a situação. Diante disso já começaram a ser feitas as primeiras resumações nos túmulos considerados abandonados. Vamos ver na reportagem. O cemitério municipal do bairro da Barra, em Balneário Camboriú, é um dos mais antigos da região. Estima-se que tenha mais de 130 anos. Segundo a Secretaria de Gestão, existem aqui mais de 4 mil túmulos, mas não se sabe ao certo quantas pessoas estão enterradas. Mas o problema não para por aí. O cemitério não tem mais espaço. No início desse ano chegou a ser feita uma ampliação. Mesmo assim não é suficiente. Por mês, cerca de 20 sepultamentos são feitos aqui. Por isso, desde maio, o município está notificando os responsáveis pelos túmulos. Segundo a Prefeitura, 800 famílias foram notificadas, seja por inadimplência, por falta de cadastro ou então por falta de conservação das sepulturas aqui no cemitério do bairro da Barra. Quatro famílias não responderam a essa notificação e já passou o prazo dos 90 dias. Por isso, na semana passada, a Prefeitura fez a exumação de quatro corpos. Os restos mortais foram trazidos aqui para este ossário, que também foi construído agora. Segundo a diretora de patrimônio do município, hoje mais de 120 sepulturas estão praticamente abandonadas. E os restos mortais devem ser retirados e levados para o ossuário assim que o prazo das notificações acabar. Segundo ela, além dessa reorganização no cemitério, a solução para a falta de espaço é a construção de um mini cemitério vertical, aqui, nesse local. A ideia é usar uma tecnologia que não contamina o solo, mas para isso é preciso primeiro mudar a lei, que por enquanto não permite esse tipo de construção em Balneário Camboriú. Tem que fazer todinho um trâmite burocrático, que é a alteração da lei, Câmara de Vereadores, enfim, várias situações, para depois criar um mini cemitério vertical aqui nesse espaço que sobrou, para ampliar o número de vagas, para a gente atender essa demanda e não utilizar esse espaço aqui. Por se tratar de uma concessão pública, quem usa o cemitério municipal do bairro da Barra paga apenas uma anuidade de R$ 26,00 e seria obrigado a construir a estrutura externa do túmulo. Mesmo assim, muitos túmulos estão nessa situação. A família da Graziella resolveu cremar os restos mortais da mãe dela, falecida há 14 anos. A exumação foi nessa segunda-feira, mas durante todo o tempo em que Dona Maria ficou aqui, a família zelou e cuidou do túmulo. Eu tinha um desejo de carregar a minha mãe comigo e assim com a cremação a gente vai conseguir isso. Que daí eu vou pegar, vou colocá-la dentro de um pingente e vou carregar onde eu for e vou levar a minha mãe comigo agora. Segundo a administração do cemitério municipal do bairro da Barra, os trabalhos de exumação nos túmulos abandonados vão ser retomados na semana que vem, após o dia de finados. Quem tiver alguma pendência pode procurar a administração do cemitério ou a diretoria de patrimônio na prefeitura de Balneário Camboriú. E morreu o homem que trancou.